Senhoras e senhores participantes do 10º Fórum de Governança da Internet, quero transmitir as boas-vindas do governo e do povo brasileiro a todos que acorreram a João Pessoa para participar desta edição do Fórum de Governança da Internet. Estou segura de que esse encontro permitirá o aprofundamento dos grandes temas que preocupam governos e organizações da sociedade civil, empresários, cientistas e pesquisadores que trabalham no desenvolvimento da Internet global. Queremos ajudar na criação de um ambiente inclusivo e sustentável que permita o convívio entre as diferenças e busque consensos para a evolução da Internet e de sua governança. Dez anos após a Cúpula Mundial da Sociedade de Informação, suas principais recomendações e conclusões permanecem atuais. Devemos preservar as conquistas alcançadas e buscar soluções para os novos desafios, como é o de equilibrar segurança e pleno respeito aos direitos humanos, em particular o direito à privacidade. O Brasil tem se empenhado na construção de caminhos para a evolução do atual sistema de governança da Internet. Cediamos, em 2014, a NET Mundial, cuja declaração identificava princípios para a governança da Internet e um rumo para sua evolução futura. A reunião de alto nível da ONU, no final deste ano, ao revisar os dez anos da implementação dos resultados da Cúpula Mundial, também enfrentará esses temas. Na verdade, um importante desafio que temos pela frente diz respeito à conclusão do processo de reforma do sistema de supervisão das funções centrais da Internet. Esse exercício deve resultar na criação de uma estrutura de caráter global que efetivamente responda às demandas e aos anseios da comunidade e que preste contas de sua atuação. Não há oposição entre multissetorialismo e multilateralismo. Alguns temas requerem deliberação em nível multilateral. Nesse caso, todos os países devem ter a possibilidade de participar em igualdade de condições, sem que apenas um país ou um pequeno grupo de países tenha ascendência sobre os demais. Uma Internet submetida a arranjos intergovernamentais que excluam os demais setores não seria democrática. Tampouco são aceitáveis arranjos multissetoriais sujeitos à supervisão de um ou de poucos Estados. Assim, a complementariedade entre esses dois conceitos, multissetorialismo e multilateralismo, decorre do reconhecimento dos diferentes papéis e responsabilidades que devem ser desempenhados pelos atores que participam do ecossistema da Internet. No Brasil, a exitosa experiência com o modelo multissetorial e pluriparticipativo, implementado por nosso comitê gestor, nos inspirou a construir e aprovar o marco civil da Internet. A Internet só é possível num cenário de respeito aos direitos humanos, à liberdade de expressão, à neutralidade da rede, à diversidade, à universalidade, à segurança e à proteção da privacidade e dos dados de todos. O nosso grande desafio é a ampliação do acesso à Internet para aqueles que ainda estão desconectados, especialmente os que vivem em países em desenvolvimento. É necessário o esforço conjugado de todos os participantes aqui presentes para que possamos avançar no desenvolvimento de uma sociedade de inclusão digital. Esse é um compromisso de meu governo, que será implementado por meio do programa Banda Larga para Todos. O Brasil tem sido, desde o início, firme defensor do fortalecimento do Fórum de Governança da Internet como instância multissetorial de discussão. Defendemos a prorrogação de seu mandato. O Fórum de Governança da Internet, devido à constante busca de consenso entre os vários setores interessados, é um dos mais importantes fóruns para continuar a trajetória de construção da Internet global, que permita o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Bem-vindos, João Pessoa! Bem-vindos ao Brasil! Então ponto atrás que aто irá procurar os milhares precisos exagerar no desenvolvimento do nosso tempo. Temos que que cases devem procurar os milhares precisos de suger 드�ideas de interioridade especiais, e isso que incluja rádza con os milhares que אני perugam ao Brasil e不到 de todos os olhos externos da empresa. Vejam só doe-vo?